Com a ampliação, o número de centros passa para 809 em todo o Brasil, um crescimento de mais de 700% em relação ao 2004, quando havia 100 unidades. A população terá, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, acesso a todos os cuidados, desde os básicos até os avançados. Os centros complementam o trabalho das equipes de saúde bucal, responsáveis pelo primeiro atendimento e acompanhamento da população. Nos centros de especialidades odontológicas, os pacientes encaminhados pela rede de atenção básica podem receber tratamento, como a realização de canais, diagnósticos de câncer e tratamentos de gengiva. As intervenções mais simples, como a remoção de tártaro, restauração ou extração simples, são de responsabilidade das equipes de saúde bucal, que fazem parte da Estratégia Saúde da Família. No Brasil, há 19 mil equipes de saúde bucal em atuação. No total, 4.699 municípios dispõem desse serviço.